Ainda não soube dizer que o índex não está mostrando o que está sendo under controle. O que é isso tem que dizer que está com água que não está caindo. E isso está mais o suficiente para ocasionar a criaderação de esporades de islas. O que está conhecido com o dengue está endêmico de barroba. E criaderação para encontrar barroba também. Então é a ideia que nós temos que intensificar um pouco o controle. O índex não está controlado com bom controle, mas sempre está bom para funcionar o tempo para não lamentar disso. A cifra não está estabil. Nós sabemos que o índex não está subindo pouco a pouco. A primeira razão que eu vou mencionar também é que nós estamos intensificando o controle. O controle de casa não está valendo roupa estabil. E de maneira que nós preparamos o índex mais rápido para controlar, mais sobre criaderação para encontrar e para preparar a verdade com atenção e amada no Pueblo. Então, nós temos que ter uma atroba para intensificar. Assim, nós prevenirmos a criaderação. Aqui nós temos que fazer roupa criaderação, como nós mencionamos no ano passado. Então, nós temos que fazer uma fábrica, em princípio, uma criadera de roupa grande. E se ocasionar um barro completo, nós temos que molestá-lo de sangueira, onde um casco e um post mal será. Sim, correto. Esse é um problema que a roupa não se prepara, que está andando roupa e acaba. A roupa e a gente estão conscientes. Nós não temos que fazer uma foto. A roupa e a gente está aqui com essa raça. E o problema tem que ter um grupo específico com outra raça e saque. E, de tal maneira, está com esse problema para roupa e outra raça. E, de tal maneira, também está bom para mencionar a campanha para prevenir a criaderação. E, de tal maneira, o começo da temporada de roupa não vai intensificar. Essa é uma ideia para ralar a atenção em que um dia mais. E, para não compreender que esse não é um problema para abusar de roupas. Mas, tudo bem, nós estamos afetando a criaderação. E, também, está bom para mencionar o nosso tipo diferente. O que nós estamos conseguindo? Nós, com a gente, está pagando o nosso tipo de roupa. E, para as pessoas que estão a proteger o nosso tipo de roupas, nós vamos falar aqui de Santa Ana, Tire Shops, Colna. E, com isso que nós estamos conhecimentos. Nós estamos conhecendo a sua linha. As pessoas que estão a proteger o nosso tipo de roupas. Nós estamos conhecendo o nosso tipo de roupas e, E, por isso que nós estamos conseguindo, nós vamos nos acompanhar. Nós vamos sempre ativar. Para prevenir que nós vamos virar um problema de futuros cercanos. Nós estamos fazendo o trabalho. As pessoas que estão nos acompanhando.